Soldado Brito foi o primeiro colocado da turma do curso de formação de praça 2017-2018. Orgulho para toda a família e principalmente para o pai, terceiro sargento da PM. Ele dedicou muito também, cresceu muito tempo, passou dois anos estudando para fazer esse concurso e depois dedicou no curso também e conseguiu o seu 01 daqui do Polo Paró Pebas e o oitavo sétimo em todo o estado do Pará entre 1951 que foi formado, todo o estado. Para mim é uma enorme gratificação em seguir a mesma carreira dele. Desde pequeno eu fui incentivado por ele, pelo meu outro irmão que também já é policial militar e estamos aqui para servir e proteger a sociedade. A cerimônia de formatura ocorreu na manhã de quinta-feira, em frente ao 23º Batalhão de Polícia Militar. A banda de música da Guarda Municipal de Parauapebas fez a execução do hino nacional abrindo a solenidade, que contou com a presença de várias autoridades. São profissionais que estão habilitados a exercer atividade de segurança pública e com certeza vão contribuir junto com outros agentes da esfera municipal para a gente conseguir complementar a atividade de policiamento para o município de Parauapebas e a região ter um ganho realmente específico nesse combate à criminalidade. Durante o evento, os novos soldados foram aplaudidos após um belíssimo desfile de apresentação. Em seguida, fizeram o juramento de cargo público. A preservação do Alapim Público, a segurança da comunidade! A emoção tomou conta dos soldados e familiares no momento da colocação da divisa no uniforme dos novos PMs. Muita importância, não só para mim, mas para todos os formandos que passamos aqui esses últimos dez meses nos dedicando e nos preparando para servir a comunidade. Para mim é uma emoção muito grande, saber que meu filho vai servir, serve ao Estado, vai defender. Então, para mim, eu fico grata até e emocionada também. O curso de formação teve duração de aproximadamente dez meses, um período de muito esforço dos participantes que aprenderam questões teóricas e práticas. Dos 86 novos policiais militares, apenas um é do sexo feminino. Eu me sinto honrada, de verdade. Não teve nenhum preconceito na parte deles, nenhum. Tudo a gente batalhou junto, eles não me disseram... Quer dizer, eles me apoiaram em tudo. Eu estou honrada de ter cursado o curso junto com eles. Média final, 9.891. Para a soldada Mari Luce, única mulher a se formar, a formatura tem um significado muito especial e de muitos trabalhos pela frente. Teve no início, quando eu soube que eu era a única aqui, eu fiquei meio preocupada de ter discriminação, deles me olharem meio torto, mas eu segui em frente e mostrei que as mulheres não são um sexo frágil. Foram mais de mil horas as aulas e os mais de 80 novos PMs estarão reforçando o policiamento nas ruas de Parauapebas e cidades vizinhas, garantindo a segurança da sociedade. Isso é de glória! Perdoar as nossas defesas, assim como nós perdoamos aqueles que são pedidos. Não deixeis cair em tentação, mas livrarem do mal. Amém!